Hoje muitos fiéis se levantaram bem cedinho para homenagear São José. Eles agradeceram pelas graças alcançadas por meio da fé e celebraram a história do santo. Começar o dia elevando o pensamento. O motivo da missa tão cedo, dia de São José. São José era casado com Maria, ajudou a educar o menino Jesus e também foi a primeira referência masculina para o Filho de Deus. Por isso ele é considerado o patrono da família. Vir à missa hoje para os católicos significa relembrar alguns valores que andam esquecidos nos dias atuais. A quaresma é um tempo de interiorização, de introspecção, de volta para o seu interior na busca desses valores. E São José é esse exemplo, o homem do silêncio, o homem da justiça, o homem da bondade. José é referência para homens. Foi um exemplo, um modelo de pai, um modelo de cidadão. E também para mulheres. Mulheres, né, parecesse Maria e os homens José. Como que essa família não ia ser linda com Jesus de Nazaré? Exemplo de pai, trabalhador honesto, que une a família. Durante a missa, a trajetória de vida de São José foi relembrada. Um homem reconhecido pelo caráter firme e pela confiança em Deus. E por falar em fé, Frei Valdo fez uma pausa para comentar sobre Elizabeth. Uma católica que não abriu mão de vir à missa. Há 12 anos, ela teve câncer de mama. A doença se manifestou novamente, só que desta vez na coluna. Aos 54 anos, estava desacreditada pelos médicos. Mas não por Deus. Hoje eu estou ótima. Eu estou agradecendo ao São José. São José é um exemplo de fé. Sem a fé, a gente não é nada. É comovente ver isso, né padre? Porque a fé é muito forte, a dona Elizabeth se considerando curada. Quando há esse compromisso, quando é feita realmente a promessa, é importante no dia de São José, cumprir e fazer valer a promessa. É com certeza. Como eu disse no início, São José é muito conhecido pelo grande número de graças que são concedidas aos fiéis por sua intercessão. E muitos fazem promessas, fazem novenas. E quando são atendidos, encontram nesse dia, no dia de São José, a melhor oportunidade para agradecer e também para homenagear. E hoje, por falar em homenagem, tem uma festa especial, um dia especial da festa, da programação. Fala pra gente um pouquinho o que vai ter hoje. Na verdade, a paróquia da Catedral, na comunidade de São José, já está celebrando essa festa há dez dias. Foram nove dias de novena e hoje o dia da festa. Encerramos hoje com a procissão, às 19 horas, na Praça Manuel José, ali mesmo no bairro de São José. E a seguir, a Santa Missa, com o encerramento dessa grandiosa festa dedicada a um dos maiores nomes dos santos da Igreja Católica. Agora, como é o protetor da família, todas as famílias são convidadas, ainda mais que tem muitas guloseimas, tem as barraquinhas que são bem famosas, né? Essas barraquinhas foram uma novidade que a gente inaugurou esse ano, porque na comunidade de São José, ainda não estava tendo barraquinha nesses últimos dias, nesses últimos anos. Então, nesse ano, nós iniciamos as barraquinhas e temos muito a oferecer para todos vocês que estiverem conosco, a partir das 19 horas, no bairro de São José. E são comidas típicas da região? Comidas típicas da região, comidas feitas pelos próprios membros da comunidade, comidas saborosas. Eu tenho certeza que quem estiver presente vai poder saborear e gostar muito. As barraquinhas, as quermenses, elas são muito famosas em outras paróquias, outros lugares, mas agora, esse envolvimento com a comunidade, né? É importante para manter a fé viva? É muito importante. A finalidade das barraquinhas, mais do que arrecadar fundos para a igreja, é essa de gerar integração entre os fiéis. E na medida que isso acontece, os párocos e a própria igreja se sentem muito felizes de saber que ali as pessoas se encontram, se reúnem e vivem, de fato, como comunidade. Padre, para a gente finalizar esse bate-papo aqui em um dia tão especial, que mensagem que São José deixa hoje, em pleno século XXI, para as famílias e para todos nós? São José deixa hoje para cada um de nós a mensagem de que a família deve ser um valor de supremacia, um valor superior em nossas vidas. Nós não podemos trocar o amor das nossas famílias por promessas de felicidade que muitas vezes são feitas a nós. São José também nos ensina a cuidar das nossas famílias, a lutar pela unidade das nossas famílias, como pai, como mãe, cuidar dos filhos de uma maneira a encaminhá-los para o caminho de Deus. Ok, Padre Wagner, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde.